Basquetebol é uma modalidade carismática em Angola. Esta modalidade, amada por muitos angolanos, proporcionou muitas alegrias à nação desde a primeira geração, antes e pós-independência, com atletas como Carlos Cunha, António Guimarães, Gustavo da Conceição, Hilario de Sousa, Fernando Barbosa, e sem descurar o género, figuras como Lucinda Guimarães, Isabel Major, Manuela Escolástica, Paula Jordão, Adriana Sebastião e outras. O basquetebol nacional entrou em cena muito cedo, quando, a 1 de fevereiro de 1976, defrontou a sua similar da Nigéria e perdeu por 9 pontos de diferença. O frio desafio enquadrava-se, na altura, nos festejos do início da luta armada de libertação de Angola. A primeira participação de Angola em campeonatos africanos das nações em sénios masculinos foi em 1980, em Rabat, Marrocos. O cínico nacional ocupou o sétimo lugar da tabela classificativa. Contrariamente ao Escalão Júnior, que conquistou o primeiro título africano em 1980, os sénios levaram muito tempo para proporcionar alegria à nação e aos aficionados. No ano seguinte, em Mogadishu, Somália, o conjunto nacional ocupou o nono lugar. Já em 1983, a equipa nacional atingiu pela primeira vez o pódio, ocupando o segundo lugar na classificação, isto no Egito. Foi assim que, em 1985, em Abidjan, na costa do Marfim, o Combinado Nacional, novamente, ficou em segundo lugar. No campeonato seguinte, em Tunes, em 1987, isto na Tunísia, Angola ficou no terceiro lugar. Finalmente, dois anos mais tarde, Angola organizou o Afro Basket 1989, em Luanda, na Cidadela, e conquistou pela primeira vez a tal almejada taça com a chamada Geração de Ouro, composta por jogadores como Jean Jacques da Conceição, José Carlos Guimarães, David Dias, entre outros. Alcançando assim o objetivo, o cínico nacional somou no total 11 títulos. Está no ar a primeira edição do programa Na Quadra com as Estrelas. Na Quadra com as Estrelas é o programa que vem contar a história real do basquetebol angolano e dos seus intervenientes. Uma forma de homenagear estas pessoas por tudo o que fizeram pelo desponto nacional, especialmente o basquetebol. Desta feita, tenho aqui dos estudos o Gustavo da Conceição, uma das grandes estrelas do basquetebol nacional. Gustavo, como está? Muito obrigado. Quero agradecer este momento e quero também louvar esta iniciativa. Portanto, a história do basquetebol nacional, a história do nosso desporto, é uma história riquíssima. e, portanto, a vossa iniciativa de contá-la para que possamos ter passado, possamos ter presente e possamos, em função disso, olhar melhor para o futuro, é uma iniciativa louvada. Muito obrigado. Nós é que agradecemos por ter efetivamente aceito o nosso convite. Agora, quem é Gustavo da Conceição? Gustavo da Conceição, hoje, é um homem muito diferente daquele que fez história do basquetebol. Se querem saber quem é Gustavo da Conceição, hoje, posso dizer que é um professor universitário, é alguém que continua ligado ao desporto, não ao basquetebol, em particular, mas ao desporto, porque continua a ser presidente do Comitê Olímpico Angolano. Sou um aficionado da modalidade, do basquetebol, porque fiz toda a minha trajetória desportiva como atleta, como técnico e como dirigente no basquetebol. Tive a possibilidade de participar num pedaço da história, da modalidade aqui em Angola. Pedaço esse que, do meu ponto de vista, foi o pedaço mais importante, porque foi aquele que, através do qual, nós afirmamos o nome de Angola no desporto continental e mundial. Portanto, como sabem, nós fomos uma geração que jogava basquete nos últimos anos do tempo colonial e, portanto, com a exceção do país da independência, assumimos o dever de manter esta modalidade e de a fazer crescer. Exatamente. Perdão, Gustavo, falava antes da independência ou depois, só para saber quando é que vamos falar de lugar. Antes da independência. Antes da independência. E quais são os clubes que representou a nível nacional? Antes da independência. A nível nacional, antes da independência, não se pode falar a nível nacional. Antes da independência, só se pode falar a nível provincial. Provincial. Porque nós éramos uma província de Portugal. Portanto, eu representei, antes da independência, o Benfica de Luanda. Portanto, eu joguei basquetebol no Benfica desde 1971 até 1975, que foi o período da independência. Depois disso, integrei-me com um grupo de amigos. Integramos um grupo que, para não deixar a modalidade morrer, andamos pelo país a fazer jogos de demonstração, etc. Um grupo grande de pessoas, homens e mulheres. E, portanto, a atividade desse grupo culminou com este jogo contra a Nigéria, em meados de fevereiro de 1976, no âmbito das comemorações do mês de fevereiro, do início da luta armada, 4 de fevereiro, e no âmbito da nossa ascensão à independência. Por que é que na altura não chegou a representar nenhum clube internacional? Diz que era um grande jogador. É assim, eu, estamos a falar, nesta altura dos anos 70, dos anos da independência, eu era demasiado jovem e não havia nenhuma tradição de nós jogarmos fora. Fora, claro. Jogar fora, naquela altura, para nós, era jogar dentro, porque jogar fora era jogar em Portugal. Era, por exemplo, ir jogar ao Futebol Clube do Porto, ou ir jogar ao Benfica de Lisboa, ou ir jogar ao Malhão Galera em Moçambique, ou ao Sporting de Lourenço Marques. E nós não tínhamos essa tradição e não tínhamos essa cultura. Competitivamente, disputávamos, disputávamos, mesmo as equipas em Luanda não gostavam de perder com as equipas de Moçambique, nem com as equipas portuguesas. Portugal, na altura, Portugal continental. E por isso, criamos o nosso mundo aqui, no nosso espaço. Portanto, eu era demasiado jovem, tinha menos de 20 anos nesta altura. E, portanto, com exceção do país à independência, a maior parte daqueles que jogavam basquetebol foram para Portugal. Portanto, e nós, um núcleo pequeno de pessoas... É que acabou ficando por cá. Acabou ficando por cá, e para não deixar o basquetebol morrer. Morrer, exatamente. Organizámos em duas equipas, duas equipas masculinas, duas equipas femininas, e andámos pelo país a fazer... A disputar campeonatos. A disputar torneios, a disputar competições, a fazer jogos de demonstração, para interessar outros jovens no país. Muito bem. Desta feita, quando representa a seleção angolana pela primeira vez? É assim. Portanto, nós, nessa altura, fomos... Tínhamos feito uma digressão pelo país. Este grupo, este núcleo, que nos levou a Malange, que nos levou a Huila para fazer jogos de demonstração, e depois viemos a Luanda para defrontar a Nigéria, neste ano de 76. Eu não joguei, eu lesionei-me, acho que no penúltimo treino. Aqui, tive uma lesão na tibiotársica, e portanto, eu não joguei nesse jogo. Acabamos jogando. Mas este foi o primeiro, a primeira grande competição entre angolanos e africanos. Porque até aí, nós vivíamos com os olhos voltados para a Europa. Para a Europa. Portanto, nós éramos Portugal. Exatamente. Portanto, este aqui é a primeira grande, a primeira grande ligação com o nosso continente. A primeira grande experiência. Exatamente. Faziam parte deste grupo, desde logo, os treinadores, Vitorino Cunha e Vicente Costa. E depois, tínhamos aqui uma série de jogadores que integravam. Como eu disse, possivelmente, não citarei todos, mas, enfim, vou assumir a responsabilidade pedindo desculpas àqueles que não me passarem pela cabeça neste momento, mas vou assumir a responsabilidade de dizer alguns nomes que estiveram envolvidos nisto. António Guimarães, António Henrique Stunecas, Hilário de Souza, Carlos Cunha, Diogo Cruz, Didi, Mário Otávio, Albertino Batalha, Tininho, Rui Marques, Fernando Barbosa, Barbosinha, enfim, poderão estar, estarão aqui a faltar outros elementos, de certeza. Exatamente. Havia também um grupo feminino, é preciso que se diga isso, havia também um grupo feminino, desde logo, com a Adriana Sebastião, a Didi, a Toninha. Sim, já fala agora dos seus colegas, como é que era a relação com os colegas, já que tem essas grandes lembranças, como é que era você? Foi uma relação da amizade profunda, da amizade profunda, primeiro, porque não havia muitos angolanos a jogar básica. relembro, relembro, que convivíamos aqui portugueses e angolanos, porque éramos todos portugueses naquela altura, uma parte desses portugueses foram para Portugal na independência, e outra parte assumiu-se como angolanos, como nós. E, portanto, não éramos muitos, mas a nossa relação era espetacular, era como um grupo. E, por isso, até hoje, passado quase 40 anos, continuamos-nos a dar como irmãos. Eu, cada vez que cruzo com o Hilário de Sousa, ou com o Carlos Cunha, ou com o Antônio Guimarães, enfim, é uma festa autêntica, é um prazer recíproco, é qualquer coisa de muito profundo. Portanto, enfim, gostaríamos que este exemplo se mantivesse nas gerações atuais, apesar de compreendermos que há outros fatores que hoje dividem os jogadores que nós não tínhamos, contratos, dinheiros, essas coisas nós não tínhamos, portanto, tínhamos amizade, tínhamos o prazer de estar juntos pela modalidade que gostávamos, e, portanto, não tínhamos nada que nos pudesse dividir, digamos assim. E se agora, Gustavo, em 1985 diz alguma coisa? Este ano? Diz-me. Tem alguma memória? Tenho muitas memórias de 1985, mas quero lhe dizer que as memórias de 1985 têm um valor, sim, um valor na nossa trajetória, mas perdem esse valor se não tiverem uma relação com tudo aquilo que se passou antes, porque 1985 não caiu do céu. 1985 é fruto de uma trajetória que nós construímos a partir deste ponto, a partir do jogo contra a Nigéria aqui. Portanto, o jogo contra a Nigéria foi uma janela que se abriu para o continente. Reparemos, vejamos o contexto, é muito importante ver o contexto. o nosso contexto é que nós não somos africanos. Nós estamos de costas voltadas com a África. Nós somos europeus, nós somos portugueses. Nós somos portugueses. Mais facilmente íamos ao campeonato da Europa do que jogávamos um campeonato africano. E, portanto, esta janela que se abriu no jogo contra a Nigéria trouxe-nos para uma nova realidade, a realidade africana. E, portanto, nós tivemos o prazer depois disso de ter confrontos, ter relação com os nossos irmãos africanos. Desde logo, nos Jogos Universitários de Nairobi em 77, que é um momento em que um pequeno grupo que não é a seleção nacional, não se pode confundir com a seleção nacional. Até porque não tínhamos o nosso capitão na altura e o nosso posto principal, que era o António Guimarães, não tinham um dos nossos lançadores de meia distância, porque não havia três pontos naquela altura. Portanto, chamavam-nos lançadores de meia distância, que era o António Henriques, não jogaram porque era a seleção universitária. E eles dois já trabalhavam, já eram mais velhos e, portanto, não estavam conosco nessa altura. E nós, no Quênia, com a seleção universitária, nos Jogos africanos, nos Jogos Universitários africanos, porque é preciso compreender que também não foi uma competição só de basquetebol, foi uma competição que envolveu uma delegação angolana nas mais diferentes modalidades. tomo a lembrar que havia tênis, tênis de campo foi, tomo a lembrar que a natação foi, tomo a lembrar que o atletismo estava presente, tomo a lembrar que... Enfim, não sei, mas outras modalidades estiveram presentes. Não foi só o basquetebol. Nós fomos integrados no grande grupo da Angola em representação para os Jogos Universitários. E, portanto, nesta altura, pela primeira vez estivemos inseridos numa competição africana, jogamos contra diferentes países africanos e conhecemos os papões daquela altura. O Egito, o Senegal e a costa de uma fonte que eram os grandes papões daquela altura. Portanto, nós, nessa altura, competimos bem, batemos equipas da Nigéria, batemos equipas do Quénia, do Togo, etc, etc. Perdemos na meia-final contra o Senegal e ganhamos nos terceiros quartos contra o Mali, ficando nós com a medalha de bronze nessa altura. Portanto, tomo a lembrar que o Senegal bateu ao Cote d'Ivoire na final e, portanto, ganharam os Jogos africanos, mas foi a primeira grande experiência do desporto nacional e do básquetbol nacional. Isto em 77. Pois, isto em 77. Depois em 79. Nós vamos só para um curto intervalo e já voltamos de novo na conversa. Essa é a conversa com o Gustavo da Conceição. Vamos para o curto intervalo e já voltamos dentro de instantes. Estamos na segunda parte do nosso programa. É aqui a conversa muito interessante com o Gustavo da Conceição. Já agora, o Gustavo falava dos Jogos de 85. A nossa perspectiva era, na verdade, saber esse acontecimento de 85. O que é que aconteceu realmente em 85? Qual é a grande memória que tem dos Jogos africanos em 1985? Já voltando a... Portanto, nós, em 85, a memória que eu tenho é que nós já éramos, já éramos, se não a melhor, mas já éramos das melhores equipas africanas. Aliás, é preciso dizer que depois do nosso, enfim, da nossa primeira experiência em 79, em Rabá, onde participamos no primeiro campeonato, que não nos correu muito bem, mas tomamos conhecimento da verdadeira realidade africana, porque até aí só tínhamos participado, como eu disse, em 79, nos Jogos Universitários. Portanto, a realidade do campeonato africano, o campeonato principal de basquetebol foi em 79, a experiência não foi muito boa, ficamos em sétimo lugar. depois tivemos em 81, na Somália, que foi um completo desastre, até em termos de organização deste campeonato, um campeonato bizarro, uma coisa do outro planeta, uma coisa inimaginável, inclusivamente, a nossa equipa ficou detida, estávamos numa escola em camaradas, improvisadas, nas salas de aulas, e não sei o quê, e ficamos detidos pela polícia, impedidos de sair. Uma situação bizarra, esse campeonato de 81, esse campeonato da Somália, e, portanto, foi, do ponto de vista competitivo, para nós também foi um desastre, saímos do nono lugar, fomos para o décimo primeiro, mas, mas servimos também para termos a imagem completa, o espectro completo do potencial basquetebolístico africano, e podermos avaliar até onde poderíamos ir. E, portanto, a partir daí, a partir daí foi, começou a nossa subida, o nosso crescendo. Em 83, nós vamos ao Egito, para um campeonato bastante competitivo, fomos ultrapassando cada um dos nossos opositores, a grande RCA que tinha, que tinha estado aqui em Luanda com uma equipa de sênios a fazer uma final de junho, em 80, apareceu lá com vontade de nos comer, e voltou a perder conosco. E, portanto, nós chegamos à final contra o Egito, contra a equipa da casa. Considero que aí começou a nossa hegemonia, porque já éramos tecnicamente mais fortes que o Egito. mas o fato dos egípcios jogarem em casa, dominarem a FIBA África, porque eram eles que mandavam, o presidente era egípcio, o secretário-geral era egípcio, é confusão. Fomos vítimas de muita batota, muita batota, muita batota e condições também de participação do campo que foram absolutamente inaceitáveis. Para que tenha alguma noção, havia um holofote destes, atrás da tabela. cada vez que nós fôssemos atacar, acendiam o holofote, não se via nem cesto nem nada. O hábito a ver, nós já reclamávamos, nada, não aconteceu nada. Ia-se para o lance livre e não conseguiam. Mas era um holofote, esse é o nível mesmo do coiso, acendiam de propósito, ficava apagado. Na hora de contratar com quem acendia o holofote. Lance livre, tanto aquele era um campo que a tabela era presa no suporte da... Porque a tabela não era autônoma, não sei se vocês lembram, havia aquelas tabelas que ficavam presas nas paredes, essa ficava presa no suporte do corrimão da bancada. Quer dizer, a tabela ficava presa, mas na hora do lance livre, os gás da bancada, os assistentes ficavam a balançar a tabela, que a tabela era... Isso não conseguia saber o que é. Verdade, os povos a falar, verdade. E o hábito não se acionava isso, senão... Bom, então lá perdemos, lá perdemos, contra o religião, nessas condições, perdemos, afinal, em termos de hipótese de ganhar. Mas eu reconheço que já éramos os melhores nessa altura. E isso repetiu-se, isso repetiu-se dois anos depois em Abidão. o talo 85. O talo 85, nós chegamos, dominamos completamente o jogo, o jogo enverdou para a violência de uma maneira que, enfim, quatro, estou-me a lembrar que o Zé Carlos Guimarães, o boneco, Eurico Araújo, o Falcíde, os exercícios, e os Janjaques, tiveram que ser soturados. Quatro jogadores, devem ser soturados em qualquer sítio. Na altura, estou-me a lembrar que num contra-ataque deste jogo, contra-ataque, nós tínhamos boa condição física naquela altura, então eu vou a correr e de repente, quer dizer, uma, porque há movimentos que ninguém está à espera no basquete de bola. No basquete de bola, ninguém está à espera que uma pessoa venha a correr e que alguém te ponha o pé. Isso no futebol, as pessoas estão à espera. Mas no basquete de bola, ninguém está à espera. Então eu saía assim, nunca andava lá, mas rasteira mesmo. E foi mais uma final que perdemos e que ficamos com o sabor amargo, amargo da derrota na boca, porque tínhamos consciência que éramos mais fortes que a costa do Marfim nesse momento, mas por jogarmos em Abidjan e porque as condições da FIBA não eram sérias, nesta altura não eram sérias, nós perdemos esse campeonato. Mas atenção, fomos sempre contestando, fomos sempre reagindo, fomos sempre denunciando até que a FIBA Mundo introduz um dado novo, árbitros neutros, árbitros neutros. Portanto, árbitros que vieram da Europa, que vinham da Europa, que vinham de outro sítio qualquer e que vinham a pintar, pelo menos, as meias finais e as finais. Para evitar esta, esse descaramento, porque aquilo já não era roubalheiro, era um descaramento. Era tão evidente o levar ao colo as equipas caseiras que realmente a FIBA tomou esta posição. Dito que tenha sido um dos piores momentos da sua vida este campeonato de 85. Nós tivemos, e eu, particularmente enquanto jogador, tinha um papel importante na equipa, pelo menos em 85 já era o campeonato de equipa, era já o jogador dos mais maduros da equipa, portanto, não era só fazer um jogador daqueles que hoje se chamam all-around, portanto, participava nos ressaltos, participava na defesa, participava nos tampões, marcava pontos, fazia assistências, portanto, digamos assim que sem me querer auto-vangloriar em relação aos meus colegas, porque o trabalho era muito coletivo, mas eu era daqueles que assumia o jogo e que assumia levar a seleção às costas, não é? E, portanto, nós tínhamos uma geração de jovens jogadores que estavam a chegar à seleção, Zé Carlos, Janjaques, Zezé e tal, e, portanto, construímos ali uma simbiose tão positiva, tão boa, que não merecíamos perder jogos. Não merecíamos, tanto não merecíamos que, a partir daí, se inicia uma história do nosso basquetebol que lhe traz até hoje. Aquilo fecha, fecha, que se houve hoje até hoje, ainda hoje se houve como sobre esta altura. Porque nós éramos muito fortes do ponto de vista da nossa condição física, tínhamos uma defesa muito intensa e começámos a fechar linhas de passe ao ponto dos nossos adversários não saberem a quem passavam a bola. Ficavam assustados com a nossa maneira de jogar nesta altura. Então, nós fomos para a Nairobi para os Jogos Africanos, depois dessa final da Bijan, em 1985, fomos para a Nairobi, chegamos a Nairobi com sede de vingança. Como quem diz, este Egito, este Senegal, esta Cote de Ivoá, que nos ganham em casa, vão ter que nos ganhar agora aqui em terreno neutro. E pela primeira vez ganhamos a medalha de ouro africana nessa altura, ganhamos os Jogos Africanos, surrando, mas surrando positivamente todos os adversários, cilindrando todos os adversários. Estou-me a lembrar que nenhum deles levou menos de 20 pontos. Nenhum. O Grande Senegal com Papai Diopo, enfim, levaram 20 pontos e ficaram sem perceber como é que tinham levado tanta pancada. E isso fez com que nós fôssemos para a Tunísia para o campeonato africano seguinte como verdadeiros campeões. Nós chegávamos à Tunísia, andávamos nas nuvens, todas as outras equipas quando nos vissem até nos deixavam às mesas no refeitório. Faça o favor, que os campeões estão a chegar, faça o favor de entrar. E nós estávamos nas nuvens. E foi isso que nos custou a vitória dessa altura. Isso é 87. Isso é 87. Lembra-se do melhor momento da sua carreira, Gustavo? O melhor momento da minha carreira? Quer dizer, é assim, eu tive tão bons momentos na minha carreira que não consigo eleger um do melhor momento. por exemplo, o primeiro campeonato que nós fizemos, que a Angola fez. Que foi o meu reconhecimento como jogador africano que culminou depois com a minha chamada à seleção africana. Naquela altura fazia-se jubileus. Estou-me a lembrar que eu, o Zé Carlos e o Jean Jacques fomos chamados à seleção africana naquela altura. fomos os únicos transangulanos chamados à seleção. Mas, por exemplo, o campeonato de 87, a primeira realidade africana séria que tivemos, surpreendemos-nos, sim, surpreendemos-nos, mas também surpreendemos. Ah, também surpreendemos. E o mau momento? Pois o pior momento, foi o momento do Campeonato do Mundo de Ferró, em que, enfim, lesionei-me com gravidade nos ligamentos cruzados e no menisco a jogar futebol. E, portanto, fiquei um ano na Itália a tentar a recuperação rápida. recuperei bastante ao ponto de poder jogar, mas não recuperei as qualidades todas para jogar a alto nível como Campeonato do Mundo. Então, participei no Campeonato do Mundo a 30% daquilo que eu podia fazer. e foi, para mim, o pior momento da minha carreira. Porque, enfim, de alguma forma um atleta passa a sua carreira a pensar nisso, a pensar, um dia, se eu chegar ao Campeonato do Mundo quando eu chegar lá ou, quer dizer, e depois eu, no Campeonato do Mundo, que tive a felicidade de participar, perdi a hipótese de participar nas minhas capacidades máximas, porque tinha tido uma lesão anteriormente, lesão essa que não me permitiu recuperar a 100% para estar no máximo. Mas foi uma experiência interessante, estar no Mundial de Ferró, competimos muito bem contra a maior parte das equipas, apanhamos, enfim, a maior surra que apanhamos foi da Rússia, mas competimos bem, ganhamos a Austrália, estivemos a dominar o jogo contra o Uruguai e perdemos no último minuto, competimos bem contra a Cuba, enfim, foi uma... Exatamente, foi um momento foi um momento muito bom para o basquetebol do nosso país, mas para mim em particular, não foi um momento enfim, de excelência face à lesão que eu tinha tido. E quantos afrobasques jogou o Gustavo? Portanto, eu joguei 79, 81, 83, 85 e 87. Muito bem, vamos para um culto intervalo, essa conversa hilareando com o Gustavo da Conceição e já voltamos. Estamos na terceira parte do nosso programa e voltamos aqui a conversa com o Gustavo da Conceição. Gustavo, certamente, como o grande jogador que foi e a estrela do basquetebol nacional e africano que é, diga-nos, por favor, que sacrifícios deve fazer para tornar-se na pessoa que é hoje. Desde logo, é preciso perceber que estando nós numa fase da vida que caracteriza a juventude, temos um conjunto de responsabilidades inerentes a essa fase da vida. Estudar, fazer formação, fazer desporto de alta competição. E nem sempre isto é conciliável. Nem sempre é conciliável. O desporto de alta competição exige muitos sacrifícios. Por vezes, não há Natal, por vezes, não há aniversários em família, por vezes, enfim, não há presença nos melhores momentos, nos momentos de sociabilização na família, mas, o desporto de alta competição também é apaixonante. Muito bem. Pelo menos para quem tem, quem gosta de sentir a alegria do esforço físico, o desporto de alta competição, digamos assim, é uma saída, é uma escapatória para a afirmação. os momentos de grande sensibilidade que ainda hoje vivo na rua, no supermercado, enfim, na fila de combustível, nas manifestações de satisfação das pessoas incógnitas, pessoas que eu não conheço de lado nenhum e que vêm dizer oh, esse senhor é o do básquet, é aquele, não sei o quê, ei, tu já foste um herói para mim. Essas coisas assim têm um valor absolutamente incalculável, pelo menos para mim, absolutamente incalculável e, portanto, pagam perfeitamente os sacrifícios que fizemos pela pátria. E se nós contribuímos para que o nome de Angola fosse conhecido no nosso continente, naquela fase, acho que o fizemos com dedicação, com bril e com mérito, porque demos o melhor daquilo que tínhamos e fizemos-lo pela mera satisfação do jogo, do desporto e da pátria. Exatamente. Nenhum outro interesse nos encolajava. Muito bem feito, muito bem feito. E agora, falando, Gustavo, na questão do jogo, o calor do jogo, na altura, como jogadora, qual é o colega que, quando estivesse em campo, na verdade, dava-lhe grande confiança, aquele colega que fazia sempre aquele passe majestoso para o Gustavo, para fazer também o melhor movimento que resultava sempre em ponto para o clube do Gustavo ou para a seleção nacional. Nos grupos há sempre jogadores com quem temos alguma ligação, dentro do campo, às vezes, fora do campo, às vezes, e muita, digamos assim, muita concubinagem, vou dizer assim, para se referir que basta, às vezes, um olhar para ambos percebermos o que é que queremos dizer. Exatamente. portanto, nós, desse ponto de vista, eu e o Hilário, eu e o Boneco, eu e o Carlos Cunha, eu e o Jean Jacques, quer dizer, tivemos, eu e o Antônio Guimarães mesmo, naquela altura, tivemos vários momentos desses, vários momentos de simbiose profunda que bastava olhar. Até às vezes, já sabíamos, olha, se a bola vier assim, é ou quando vier assim, epá. Lembro daqueles bachos do Gustavo. Vamos ver, Gustavo, vamos só ver o que os seus colegas falaram acerca de si. Ah é? Houve muitas opiniões acerca de mim. Espero que seja um bom. Vamos ouvir, então. Eu conheci o Gustavo da Conceição no mundo do basquetebol. Estamos a falar mesmo no início, porque representamos várias vezes as primeiras seleções de Angola que começaram a jogar no exterior. Portanto, foi daí do mundo do desporto. Tivemos logo uma empatia, logo, portanto, nos primeiros tempos e daí ficamos companheiros e grandes amigos até hoje. O Gustavo da Conceição é uma figura muito interessante, quer ao nível das suas competências esportivas, quer como homem. Um bom conselheiro, um bom camarada e, portanto, foi fácil depois, a partir daí, consolidar uma amizade com ele. De maneira que foi um grande esportista e um grande amigo e continua a ser um grande amigo e companheiro do meu dia a dia. Nós passamos muitos bons momentos, não me lembro de ter havido maus momentos, se calhar pequenos maus momentos e grandes bons momentos. Desejo muitas felicidades no seio, portanto, dentro da sua família e continua a ser aquele amigo, aquele impulsionador das coisas boas que sempre o caracterizava. É, caro Esconha, um adversário, um colega, adversário porque competíamos um contra o outro e sempre nos respeitámos muito quando competíamos um contra o outro. Vamos ver a outra VT, por favor. Gustavo tem uma ascendente em relação a mim que, se não calhar, não é fácil de explicar em dois minutos, mas o Gustavo, além de ter conhecido nessa altura, foi o primeiro nome que eu conheci das pessoas do bassebol porque, à altura, o pessoal que tinha me reunido dirigiu-se para ele quando viu entrar para o pavilhão, dirigiu-se para ele e dizer, Gustavo, tira essa sapatilha, Paladio, no 47, azul e branca, foi a primeira sapatilha que eu usei e saiu do pé do Gustavo. Como treinador adjunto da Sessão Nacional, o Gustavo foi sempre um grande companheiro. O Gustavo teve discussões conosco que hoje são a realidade em relação, por exemplo, a mim, o Gustavo é um veterano, é o primeiro atleta no nosso país e o primeiro dos dirigentes que se preocupava com a estatística. Gustavo, para ti, toda a saúde, para ti, todo o amor que tens dado a todas as pessoas que estão ao teu lado, a tua família, nós todos, nós todos nos sentimos como os teus irmãos, como teus irmãos e por isso, eu pelo menos, pessoalmente, não falo para os outros, mas eu sinto-me assim e por isso tenho uma grande estima por ti e desejo que tudo corra contigo bem, com a tua família e com o teu novo rapaz que apareceu do teu governo que procuravas. Também sofrimento, companheiro de derrota. Gostava, falando de surpresas, não é tudo, olha o que guardamos para si. Vamos ver, por favor, a VT. Papá, eu com muito orgulho e muita satisfação e com um coração cheio que eu hoje venho a fazer parte desta homenagem a ti, desta bem merecida homenagem a ti. Falar sobre ti é falar sobre um avô. Eu hoje, quando olho para ti e vejo-te com os meus filhos, recordo-me de momentos em que eu mesma vivi contigo na minha infância, lembro-me com com muito carinho de te ver montar a minha primeira bicicleta ou de lembrar-me de que nas tuas viagens fazias questão de levar desenhado o meu pé numa folha de papel para poderes acertar no número de sapato. lembrar-me por exemplo de um momento em que por um lapso eu acabei por ficar até mais tarde na escola e tu com os teus binóculos viste-me ao longe a partir de casa conseguiste ver que eu estava na escola para além da hora são muitas as recordações carinhosas e valiosas eu gostaria que o mundo soubesse um pouquinho daquilo que tu és através de mim hoje e que em Angola em particular que Angola em particular pudesse recordar-te um dia como um grande um homem de grande contributo ao país ao desporto a elevar o basquetebol angolano é ouviram a minha Yara a minha filha mais velha se calhar aquela que mais sofreu com as minhas ausências com as minhas ausências e com os meus impedimentos resultantes da prática desportiva mas ainda bem que só ouviram a ela porque se ouvissem as outras então era era pior mas acho que ela reflete um bocado aquilo que eu me esforço por ser e aquilo que eu me esforço por transmitir portanto há valores com os quais nós não podemos brincar a honestidade a dignidade a importância da cultura nacional de nos sentirmos parte desse espaço desse espaço que se chama Angola e portanto termos enfim o mal Gustavo que conselho deixa para os atuais praticantes da modalidade para aqueles que efetivamente gostariam de praticar basquetebol a primeira o primeiro conselho que eu digo que eu gostaria de deixar era era acreditar o resto o resto virá com naturalidade aquilo que eu digo a quem começa a quem deve começar é portanto acreditar e dedicar muita dedicação muitos valores muito respeito por aqueles que estão envolvidos à nossa volta treinadores dirigentes colegas enfim adversários muito respeito e portanto reunindo isso reunindo a vontade reunindo o acreditar reunindo o respeito que temos que ter por tudo e por todos e por nosso trabalho e colocando aqui uma pitada de dedicação estamos em condições de fazer a nossa trajetória seja ela no desporto seja ela no outro setor qualquer ou na vida portanto é esse conselho que eu deixo de deixar muito obrigado Gustavo foi de fato um prazer ela aqui no nosso programa e eu em nome do programa na quadra com as Estrela nós oferecemos este guerradão de mérito ao Gustavo por tudo aquilo que eu fez e veio fazendo pelo desporto especialmente o basquetebol muito obrigado esse não é não deve ser considerado um um troféu sou meu porque ao longo dessa trajetória para ter o sucesso que tive nas minhas relações desportivas nas minhas relações sociais e nas minhas relações familiares tive sempre bons companheiros boas companheiras filhos maravilhosos por isso partilho com todos eles este momento e essa lembrança para além disso temos aqui esta camisola mais uma fé do nosso programa sim senhor gostava de agradecer a oportunidade que me deram de estar aqui e gostava de que o programa pudesse continuar nessa senda para construir episódio a episódio a verdadeira história do basquetebol do nosso país os meus parabéns para os envolvidos chegamos ao fim do nosso programa foi essa conversa hilariante com Gustavo da Conceição muito obrigado e até a próxima e até a próxima tchau 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 Obrigado.